Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o meio-campista que foi um dos destaques do time do Vitória nessa Série C do Campeonato Brasileiro e que assim, de acordo com o portal Futebol Interior, está na mira da raposa para a próxima temporada. Quem quer esse jogador? Será que poderia ser uma boa opção? Eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, quero falar também sobre a provável escalação para o jogo de hoje contra o Vila Nova pela 35ª rodada da Série B, alguns desfalques importantes, outras voltas ao time do Paulo Pesolano. E para terminar também, sobre, no caso, o Matheus Bidu, com mais um time da 1ª Divisão interessado em comprar o jogador, que eu quero mostrar aqui, além de uma postagem que ele fez lá no Instagram e por que eu acho que o Matheus Bidu não deve continuar na raposa. Ações de começarmos aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Muito obrigado aí por termos passado essa marca aqui de 36 mil inscritos no YouTube. Valeu demais aí a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Nesse último mês foram quase 800 inscritos, né? Então, só tenho que agradecer a cada um de vocês. Caso você queira me seguir no meu perfil pessoal no Instagram, eu vou deixar aqui na tela, gustavo.crz__. Eu, inclusive, vou nessa partida aí do Cruzeiro Contra o Guarani. Comprei lá meu ingresso no Guaranja Superior. Então, se alguém aqui estiver lá também, no mesmo setor, vou estar com a camisa do Cruzeiro News, essa amarela que eu estava usando ontem. Então, pode ver lá que eu vou estar no estádio, beleza? Só a gente dar uma sequência aqui no nosso vídeo. Tenho um recado para vocês da Sportpix.clube, Caixa de Apostas Esportivas, que está com uma boa cotação para o jogo de hoje contra a equipe do Vila, né? Uma vitória do Cruzeiro, pagando 2,30 a cada real apostado. Uma empagem também 2,65, uma cotação bem interessante. E hoje ainda tem outros jogos também pela Série B. Por exemplo, às 7 horas, CSA e Londrina. Dois times ali que, no caso, CSA brigando pela parte de baixo, Londrina pela parte de cima. Um bom jogo também. E às 9h30, Novo Horizontino e Náutico. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar então falando sobre esse jogo de hoje contra a equipe do Vila Nova. Partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No caso, o jogo aí às 8h30, lá no Oba, no estágio em Goiânia. E, enfim, o Cruzeiro que vai enfrentar o Vila, que é uma equipe que conseguiu uma arrancada nessa reta final da Série B. Bem importante. Até se você for olhar, eu tinha visto esse número umas 5 rodadas atrás. 4 rodadas. O Cruzeiro e o Vila Nova eram os melhores times, basicamente, do retorno do Campeonato Brasileiro. Você vê ali que eram os dois times que mais estavam conseguindo vitórias. O Vila aí que realmente estava, praticamente, eu considerava assim, um dos candidatíssimos a ser rebaixado. E hoje já se encontra ali com 42 pontos na 13ª colocação, né? Depois aí da sequência da rodada. O Cruzeiro que não vai ter alguns jogadores para esse jogo, como, por exemplo, jogadores por lesão. No total são seis, mas em relação ao último jogo são três desfalques que eu quero trazer aqui para vocês. Que é o Lucas Oliveira, suspenso, levou o terceiro cartão. Tem também o Wesley Gasolina, com lesão posterior na coxa direita. Neto Moura, que já teve a torção no tornozelo contra o Vasco. O Xay, com tendinite no tornozelo, não joga desde contra o operário. Além também do Stênio, vai passar por uma cirurgia no ombro direito. E o Rafa Silva, que teve uma ruptura total no tendão, né? No joelho direito. Então, realmente, é algo bem grave do Rafa Silva. Mas, em compensação, vamos ter a volta do Zé Evaldo, que estava sendo poupado, né? No jogo contra o Sport. E também do Felipe Machado, voltando de suspensão depois da expulsão contra o Ituano. Então, vai ter os dois de volta. Que vai ter até com uma escalação que eu acho interessante. Não vai ser muito diferente daquela que foi contra o Sport. Mas, um time ali com esquema ainda de três zagueiros, com o Giovani Jesus e as alas também voltando o Léo Paz nessa posição. Tendo o Rafael Cabral no gol, o trio de zaga Zé Evaldo, Eduardo Broch e o Giovani Jesus. Na direita, o Léo Paz, voltando aí na posição titular. Na esquerda, tendo o Marquinhos Cipriano, dupla de volantes, Felipe Machado e o William Oliveira. E lá na frente, ali tendo o Bruno Rodrigues, Luvanor e Edu. Que eu acho bem interessante essa formação aí do Cruzeiro. Com os dois pontas, né? Tendo ponta esquerda sendo, por exemplo, o Luvanor e tendo o Marquinhos Cipriano ou o Kaique na lateral esquerda. Eu acho bem interessante. No caso, no lado esquerdo, o Bruno Rodrigues e o Marquinhos Cipriano na direita, o Luvanor e o Léo Paz. Eu acho bem interessante assim, essa profundidade. Eu só colocaria o Jajá no lugar do Luvanor ou, por exemplo, o Jajá no lugar do Léo Paz. Eu prefiro o Jajá jogando essa posição de um lateral direito do que o Léo Paz. Mas como é um jogo como visitante, o Vila Nova também tem dado trabalho nas últimas rodadas, eu acho bom ali colocar o Léo Paz para dar um pouco mais de segurada. Apesar de que ele não é aquele nossa, que defensor, né? O Léo Paz. Ele ataca muito mais o que defende. Então, estou curioso para ver essa partida do Cruzeiro aí às 8h30 da noite e eu acho que o Cruzeiro vence por 2x0, tá? Acho que deve ficar aí 2x0, 1x0 mesmo. Aposto no gol do Edu. Quero que você deixe aqui também o seu palpite para esse duelo porque quem acertar, eu vou mandar um salve aí no meu vídeo de amanhã que eu vou postar no caso amanhã ou no domingo eu já mando um salve para quem acertar esse placar. E até outros, o pessoal aqui me perguntou se eu estaria nesse jogo, foi até o Lucas Braga perguntou aí se eu ia nessa partida, né? porque eu sou de Goiânia, mas agora eu estou em Belo Horizonte só chego em Goiânia no final do mês então acabou que não vou acompanhar esse jogo mas na terça-feira que vem vou estar lá no Mineirão na parte entre Cruzeiro, né? e Guarani pela 36ª rodada. Então, deixa aqui o seu palpite para esse jogo de hoje. Bom, mais um assunto que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Matheus Bidu que havia postado nos seus stories no Instagram uma frase de tudo tem seu tempo e que no caso depois do jogador não ter sido relacionado para a partida contra a equipe do Vila Nova. Então, isso aí foi logo depois ele parece que postou e logo depois saiu a notícia de que ele não foi relacionado para esse jogo, né? Então, na minha opinião eu acho muito difícil o Bidu continuar para o ano que vem. E vale lembrar também que ontem de noite surgiu uma especulação ainda não temos essa confirmação mas de que o Botafogo seria mais um dos times interessados na aquisição do atleta. Então, além do Guarani já ter recebido sondagens do Corinthians agora tem também o Botafogo e lembrando se o Cruzeiro quiser comprá-lo vai ser 60% dos direitos econômicos de acordo com o Nicola próximo dos 6 milhões 6 milhões e 300 mil reais como se fosse ali 1 milhão e 200 mil euros algo próximo a isso. E eu vejo que está criando um ambiente muito ruim do Matheus Bidu aqui no Cruzeiro, sabe? Desde quando ele teve aquele problema de atraso parece que o Cruzeiro já estava no meio do muro se comprava ou não o jogador mas agora parece que já tem certeza que o jogador não fica para o ano que vem não está sendo relacionado tudo bem que ele jogou muito nessa reta final da Série B mas não era motivo para ele ser poupado mais um jogo também e está criando um clima estranho entre ele e o Cruzeiro eu vejo que assim como já tem vários times interessados nele até mesmo o Guarani tem pedido um valor maior do que aquele que o Cruzeiro tem a opção de pagar no final desse empréstimo talvez compensaria o Cruzeiro comprar ele e repassar sei lá ah beleza compra agora mas vende daqui 2 meses já para o Corinthians por 10, 11 milhões de reais só supondo aqui alguns valores do que por exemplo perder o jogador e ele nem ser negociado o Cruzeiro nem ficaria com uma taxa de vitrine só lembrando que ele tem 23 anos de idade nesse ano 37 partidas 3 gols e 2 assistências e realmente se for esse valor de 6 milhões e 300 mil eu acho um valor muito alto um lateral aí com 23 anos por esse valor todo eu achei um valor muito alto acho que o Cruzeiro poderia ter negociado uma opção de compra mais barata 4 milhões e meio 5 milhões de reais porque 6 milhões e 300 eu acho que já fica um pouco pesado para os cofres do Ronaldo no ano que vem e quero saber a sua opinião o que você acha do Bidu e agora mais um time interessado além do Corinthians também o Botafogo e para terminar aqui com vocês quero falar sobre um destaque da Série C do Campeonato Brasileiro que é no caso do Dudu jogador aí da equipe do Vitória que tem se destacado bastante e de acordo com o portal Futebol Interior é um dos alvos do Cruzeiro para a próxima temporada então aí o portal falando que o Cruzeiro tem interesse na sua situação mas até destacou alguns pontos o jogador que foi importantíssimo para essa volta do Vitória à Série B do Campeonato Brasileiro renovou o seu contrato recentemente e pelo que parece tem vínculo até 2027 com Vitória ou seja só sai mediante assim uma compra em definitivo no caso da equipe baiana então o Cruzeiro até poderia tentar o portal aí destacou por exemplo um empréstimo com uma opção de compra já fixada ou uma obrigação de compra dos seus direitos econômicos mas não tenho ideia de quanto o jogador poderia valer realmente não não faço muita noção porque não tem nenhum outro time que especulou ele até aqui com propostas oficiais então não dá para estipular mas tem aí 22 anos de idade atua como um meia um meia ofensivo ali mesmo pode atuar também como meia central então vejo que pelas características até olhei alguns lances dele aí nessa última edição da Série C e na Série B do ano passado parece ser um jogador com muito potencial nessa temporada 33 partidas 2 gols e uma assistência ano passado quando o Vitória estava na Série B ele fez 34 jogos com 4 gols e uma assistência começou a jogar como profissional desde os seus 19 anos de idade em 2020 fez 20 partidas naquele ano está desde a equipe pelo menos no gol desde o sub 18 sub 20 ele já aparece na equipe do Vitória de base então é um cara formado pela base do Vitória e até mesmo o Cruzeiro que não tem uma relação muito boa com o Vitória depois de ter comprado o David então tem que ter agora uma conversa se as partes quiserem quem sabe até mesmo incluir aquela tendência que foi de 8 milhões e 500 mil reais do David lá em 2018 quando o Cruzeiro trouxe ele também que vinha se destacando na equipe do Vitória mas quero saber a sua opinião aqui embaixo o que você acha do atleta se já ouvia já tinha ouvido falar do jogador eu vejo que pode ser uma boa alternativa não seria aquele atleta para chegar e nossa vai ser o titular do Cruzeiro na Série A não mas vai ser moldado ali eu vejo que as características de jogo dele é bem parecida com a do Daniel Júlio tanto que a temporada passada dele é basicamente igual do Daniel nesse ano de 2022 pelo Cruzeiro enfim vamos ver aí esperar também algumas confirmações no caso de outros portais também repercutindo essa notícia eu quero saber então a sua opinião aqui embaixo o que você acha do Dudu Eduardo 22 anos de idade da equipe do Vitória bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajudar nós aqui a chegar então até o final desse mês de outubro estou com essa meta de 36 mil inscritos e 500 então conto com a ajuda de todos vocês vou deixar aqui na tela final essas duas sugestões de vídeo esse aqui onde eu postei de uma lista de jogadores que vão ficar no Cruzeiro para a próxima temporada quem tem contrato quem eu acho que o Cruzeiro deve fazer um investimento para continuar no ano que vem vai lá dar uma olhada nesse vídeo e nesse outro aqui também de um destaque campeão da Sul-Americana que está em fim de contrato tem um salário bem baixo e na minha opinião poderia ser uma boa opção justamente para essa posição aqui do Cruzeiro de meio ofensivo meio campista vai lá dar uma olhada e o link também da Sportpix.club para você começar a fazer suas apostas e da Mr. Bean Feijoadas para você pedir aqui também está o link abaixo na descrição valeu galera